Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, tudo bem? Começamos agora mais um episódio da série Mundo em Pandemia, promovida pela Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica do Salvador. Hoje a gente tem um grande prazer de ir direto à Universidade de Hong Kong para debater com a professora Amanda Whitford sobre como está o mundo em pandemia no Oriente, na China e em Hong Kong. Eu queria agradecer desde já aos nossos debatedores, professor Eron, professora Manoelita Hermes, professor Saulo Casale, que vão estar aqui com a gente hoje pela manhã também. E, para tanto, eu queria começar nosso episódio de hoje falando um pouquinho sobre uma das coisas que me impressionou quando eu estive lá com a professora Amanda, na Universidade de Hong Kong, que foi o pilar da vergonha, que a universidade, dentro da universidade existe um monumento, eu vou passar aqui, vou dividir aqui com vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês o monumento que existe na universidade, olha ele aqui, deixa eu aproximar, deixa eu deixar ele aqui bem claro, deixa eu ver ele maior aqui. Esse monumento se chama pilar da vergonha e foi construído por um artista dinamarquês, não está só em Hong Kong, ele se encontra, são diversas esculturas, e representa a luta do movimento estudantil, a luta dos estudantes de Hong Kong contra a opressão que acontecia naquele território pelos chineses. Então, principalmente no famoso massacre, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu, agora que vocês já estão vendo aqui a nossa representação, principalmente no famoso massacre de Tian Manen, eu sempre, essa tradução é difícil, Tian Manen, em que os estudantes foram convocados a lutar pela democracia, lutar por seus direitos na LIM Hong Kong, e o que a gente vê hoje no mundo em pandemia, o que a gente vê nesse período de pandemia também, é uma grande luta para se pensar, se repensar o que é que a gente vai construir depois desse momento. Então, para tanto, eu vou convidar desde já, deixa eu ver se o Heron está aqui, bom dia, bom dia, professor Heron, deixa eu convidá-lo. Não estou te vendo. Não está me vendo, está me ouvindo? Não, não estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Liga essa câmera. Está ligada. Eu acho que teve algum problema técnico com o professor Heron. Professor Heron, ajeita a sua câmera aí, que eu já trago você direto para o debate. Enquanto ele retorna, eu vou falar um pouquinho para vocês o que foi que aconteceu em Tianmen, como é que significa o Pilar da Vergonha. É uma série de esculturas do dinamarquês Jean Gausset. Cada escultura é uma estátua de altura de quase oito metros, de bronze, cobre ou concreto. Estão espalhados não só em Hong Kong, mas também tem estátuas em Roma, tem estátuas no México. Ele vem tentando construir uma quarta estátua em Berlim também. E a ideia, o simbolismo dessa escultura na Universidade de Hong Kong é lembrar as pessoas de um evento vergonhoso, que nunca deve se repetir. Os corpos rasgados e retorcidos da escultura simbolizam a degradação, a desvalorização e a falta de respeito com o indivíduo. A que está em Hong Kong é uma escultura de concreto erguida pela primeira vez, não na universidade, mas foi no Victoria Park, em 97, para marcar o oitavo aniversário dos protestos do massacre de 89 de Tianmen. Ela representa 50 corpos rasgados e torcidos para simbolizar os que morreram na opressão do governo. Na base da estátua, a história e as fotos do massacre são esculpidas e gravadas na base, tanto em inglês quanto em chinês. E as palavras que seguem são 4 de junho de 89, massacre de Tianmen. Os velhos não podem matar a jovem... A expressão que está lá na estátua. Os velhos não podem matar a juventude que chega para sempre. Então, deixa eu ver se o Heron já conseguiu se reerguer, ainda não. Então, vou convidar os outros colegas, desde já, eu queria agradecer e convidar a professora Amanda. Bom dia, professor Amanda. Boa noite a você, boa noite a mim. Sim, como você está? Estou bem, obrigado. Estava falando da história da pílula da pílula que eu vi na universidade 8K. E eu queria dizer bem-vindo ao Brasil e bem-vindo aos brasileiros. Obrigada. Estou muito feliz de estar falando com você. Professor Amanda, agradeço, então, a possibilidade de discutir com a gente. E antes da gente continuar com o nosso debate, professor Amanda, eu vou convidar o professor Saulo Casale. Professor Saulo Casale, bom dia, professor Saulo. Bom dia, Tagore, bom dia. Bom dia, professor Saulo Casale. Professor Saulo Casale, ele é mestre e doutor em Direito. O seu doutorado foi na PUC de São Paulo. É coordenador do nosso programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Vem fazendo um trabalho magnífico junto ao programa de Direito, orientando mestres e doutores baianos, e não só baianos, de fora da Bahia também. É juiz federal, é juiz federal aqui da primeira região, TRF da primeira região, e veio fazer um bate-papo com a gente, com o professor Amanda, nessa manhã de quinta-feira. Pois bem, olha, eu queria, antes de mais nada, parabenizar agora a iniciativa de manter esse vínculo com outras instituições, com a Universidade de Hong Kong, que é uma universidade respeitada, conhecida em todo o mundo, e trazer a perspectiva, como disse, do extremo oriente, sobre a pandemia para nós aqui no Brasil. Isso é muito importante, isso enriquece a nossa visão sobre o problema, com certeza, na perspectiva do direito ambiental, do direito animal também. E eu fico muito contente, isso é um ponto para a internacionalização do programa muito importante. Parabenizo a você pela iniciativa. E eu achei a fotografia pequena na sua exibição, e fui consultar na internet uma imagem inteira do Pilar da Vergonha. E eu descobri que ele chegou em 2000 aqui ao Brasil, na esteira do massacre do Eldorado dos Carajás, no Pará. Ele chegou e foi exposto no Rio de Janeiro, depois ele foi exposto na Praça dos Três Poderes, houve até uma polêmica, porque havia a intenção do autor, o Góssio, em deixá-lo ali permanentemente, o Ministério da Justiça proibiu a permanência dele ali, e ele foi levado a Belém, doado pelo Góssio, a Prefeitura de Belém, que se encontra desde então em Belém. Ele já existe aqui no Brasil pelo menos aos 20 anos. Eu não sei em que local da cidade de Belém ele foi instalado. Mas vamos seguir, vamos seguir. Eu vou convidar a professora Manoelita, então. Bom dia, professora Manoelita. Professora Manoelita Hermes, nossa convidada de hoje também, ela vai fazer um debate sobre o mundo em pandemia, o que é que vem acontecendo nesse mundo em pandemia. Manoelita Hermes, Rosa Oliveira Filha, deixa eu falar direito, Manoelita Hermes, Rosa Oliveira Filha, é doutoranda em Direito e tutela pela Universidade Degla Estudo de Roma, Universidade de Roma, na Itália, onde fez o seu mestrado também, só que no mesmo local que ela fez o mestrado. Ela reconheceu o seu título na Federal de Minas Gerais, vem se especializando na área de Justiça Constitucional e tutela jurisdicional dos direitos fundamentais. Essa especialização foi feita na Universidade de Pisa. É professora visitante de diversas universidades. professora Manoelita, são tantas universidades, eu vou citar uma só aqui, bem importante, que é a Max Planck, estitou lá em Händelberg, Alemanha. Vem, possui graduação pela Universidade Federal da Bahia, eu recordo de professora Manoelita nos corredores da Faculdade de Direito da UFBA, onde tive o prazer também de fazer minha graduação. é procuradora federal e vem atuando como assessora no Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Desde já, bom dia, professora, bom dia, boa tarde, boa noite, professora Manoelita. Como é que você está? Bom dia, professor Tagore. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela generosa apresentação. e gostaria também de fazer coro às palavras do meu querido professor Saulo, que foi meu orientador na graduação, e parabenizar pela iniciativa, pela manutenção das atividades de divulgação do conhecimento, disseminação e debate nesse período de pandemia que nós estamos isolados, enclausurados, precisando compartilhar mais, conhecer mais. Então, registro aqui os meus parabéns e também registro o prazer de voltar à casa Federal da Bahia, minha formadora, Amor, e é um lado positivo, talvez, da pandemia, talvez se não estivesse ocorrendo essa tragédia mundial, nós não estivéssemos aqui reunidos, se eu não tivesse prazer de encontrar meu ex-orientador, prazer de encontrar você, um colega que nos estudamos muito nos corredores, e o prazer de encontrar a professora, conhecer o trabalho também da professora Amanda Whitworth nesse processo de internacionalização da Universidade Federal da Bahia. Parabéns, muito obrigada pelo convite. Vamos ver se o Heron conseguiu entrar aqui de novo. Professor Heron, já te vi aqui duas vezes, mas está preta sua tela novamente. Bom dia, professor Heron. Bom dia até agora. Eu mudei aqui agora. Sua tela continua preta. Eu mudei o sistema, aumentei, botei fibra ótica, talvez estava chovendo, não sei. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá, tá. Eu te chamo daqui a pouco pra gente fazer um... pra gente... Ele saiu aqui de novo, acho que não está conseguindo... Não está conseguindo... Mas a gente vai começar, vai continuar, então. Eu vou... Professor Amanda... If you can introduce yourself, you have five minutes to say something for the Brazilian audience about you. What are you gonna do? What are you gonna speak in five minutes? Ah, probably won't take five minutes. I haven't got that much to say. I'm a professor at the University of Hong Kong, which is the largest university in Hong Kong. I teach in the Faculty of Law. and I am a criminal prosecutor by background, but my interest as a researcher over the past 10 years has been in criminal procedure and animal welfare and the intersection of those two research areas. So I work on wildlife crime, I work on cruelty to animals, and I work on other areas areas where animals are mistreated. So my interest really is in welfare. Okay. I asked for the professor Amanda to make a introduction of five minutes. Calma, que ela ainda vai continuar. De vez em quando eu vou interromper vocês também, não se preocupem. Sobre o seu trabalho, ela é professora da Universidade de Hong Kong, a maior universidade é ali no, fora da China continental, em Hong Kong. vem se especializando há mais de 10 anos como professora de direito penal ou criminal, direito penal, onde se especializou na área de processo penal e vem fazendo inter-relações com algumas disciplinas, como bem-estar animal, como as questões criminais daquela região e as questões ambientais. Ok. Go ahead, professor Amanda. Ok. So, tonight, I'm going to talk to you, or this morning, actually, it is for you. I'm going to talk to you about, can you see my screen? Not yet. Can you see my PowerPoint? Not yet. Not yet. Ok. When you try to do this, I'm going to do a round with the other speakers about the five-minute presentation. Ok. Ok? Professora, professora Manuelita, você tem cinco minutos para se apresentar e dizer, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Estou bem, eu levarei cinco minutos. Como nós já antecipamos aqui, eu tenho a graduação na Federal da Bahia, onde fiz a especialização também, com foco no estudo da integração regional da União Europeia, a monografia de final de curso, a especialização. E posteriormente, fiz o mestrado na Itália, seguindo a linha da integração regional já no direito comparado com o Mercosul e a União Europeia. A especialização em PISA foi em justiça constitucional, também na linha de direitos fundamentais e diálogo entre corpos. E atualmente, eu estou fazendo um doutorado na Itália, na Universidade de Roma, atual, a Vergata, no direito constitucional comparado. Então, eu estou transitando entre a integração regional e o direito comparado, sempre estudando o local e a influência internacional que sofre, que sofre, que utiliza a jurisdição doméstica. em suma, a minha atuação acadêmica atual é essa. Professor, obrigado, professora Manuelita. Eu queria só, professora Manuelita, a gente estava conversando, professora Manuelita, Manuelita Hermes Rosa Oliveira, filha. Conta para mim como é que foi a escolha desse nome, o filha, no final, só nesses minutinhos que restaram. Ah, claro. É uma curiosidade que é despertada em muitas pessoas. porque nós não temos no Brasil essa cultura, embora tenhamos, diferentemente de diversos países, nós tenhamos o mérito de utilizar o sobrenome da mãe, por exemplo, na Itália, só se utiliza o sobrenome do pai. No final, só nesses cinco anos. Na Itália, só se utiliza o sobrenome do pai, então a mãe é praticamente desconhecida. Aqui nós utilizamos, mas não costumamos homenagear a mãe. E o meu nome é fruto de uma homenagem feita pelo meu pai, e a minha mãe, uma surpresa, na verdade, porque eu sou a caçula de três filhos, eles já tinham um casal e a terceira filha, eles não tiveram nem a intenção de saber o sexo, então resolveram, se for homem, vai ser o nome do pai, filho, e se for homem, seria um outro nome, ou se fosse mulher, seria um outro nome, que não seria o nome da minha mãe. E aí, quando nasceu, realmente, uma mulher, aí meu pai resolveu inverter a homenagem, já que se fosse homem, seria o nome dele, ele fez a minha mãe e colocou, Manoel, ali, perna e rosa, viver a filha. Eu achei bem interessante a história, Manoel, parabéns pela história. O professor Heron já entrou aqui, já estou vendo ele. O professor Saulo, sua introdução em cinco minutos. Acredito até que já tenha sido feita, Tagore, quando me, quando lembrou que eu exerço hoje o cargo de coordenador do Programa de Pós-Graduação de Direito, nos níveis de mestrado e doutorado da Federal da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, além de exercer atividade como juiz federal e ensinar direito constitucional, direito internacional público, direitos humanos e atuar na área do direito internacional ambiental, às vezes, algumas incursões, algumas, como meu amigo Heron, nós participamos juntos da Academia Mundial de Ciências e temos algumas atividades, alguns eventos, alguma produção proporcionada pelo Consórcio Mundial de Universidades e pela Academia Mundial de Ciências. E, Manuelita, meu pai chama Saulo, meu filho chama Saulo, mas nós terminamos não fazendo nem filho, nem neto, não usamos isso. Aí virou Saulão, Saulo e Saulinho. É assim que nos chamamos. E o meu filho disse que vai continuar a tradição e vai criar uma saularia. vai fazer uma saularia por aí. Mas é isso, vamos adiante, Tagore. Vamos adiante. Professor Amanda, that's okay? Can you see my... Can you see my... Not yet? Not yet, you need to share the screen? Yeah, it's not... It's not coming up, isn't it? Okay. Try again. Can you see it? Maybe, Professor Amanda, you can send by email to Tagore and Tagore can ask... He has it. He has it. Yeah, I have it here. Perhaps you could share it and I can just speak because I'm having a little trouble at this end getting it to come up. I'm sorry. Okay. So, I put this, I'm going to share here and I'm going to introduce another professor, Professor Narong, that now will be here. Professor Narong, conseguiu resolver seu problema? Yes, finally, he's back. É. Eu tentei, eu coloquei no iPad, estava com problema de falhar no som. Aí coloquei no computador, teve aquele problema da tela, agora estou usando... Mas agora está funcionando. No velho iPhone, é. Eu queria trazer o nosso parceiro de debates das quintas-feiras, professor Heron Gordilho, mestre doutor em Direito, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, vem com a gente participando aqui do Mundo em Pandemia e vai discutir hoje o caso de Hong Kong e, principalmente, hoje eu vou acertar, professor Heron. Ele é pós-doutor pela PACE University e pela Escola de Autos de Estudos da França. Não, Escola de Autos de Estudos e Ciências Sociais da França. Toda semana falta alguma coisa. Escola de Autos de Estudos e Ciências Sociais da França. Professor Heron, você tem aí alguns minutos para falar de você, fazer uma introdução para o público enquanto eu vou colocar a imagem aqui de professora Amanda. Fique à vontade. Bom dia a todos. Dizer que é uma honra muito grande participar com vocês desse debate, conhecer a professora Amanda Whiteford. E está junto com o professor Saulo, que é a nossa atual coordenadora do programa de pós-graduação em Direito, que eu já há muito tempo nós trabalhamos na Universidade Federal da Bahia. A honra também de encontrar a nossa querida Manuelita Hermes. Esse nome Hermes é um nome vem de Hermes, três registros, vem de Hermes da mitologia grega, ou seja, remonta uma 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 força simbólica muito grande esse esse seu nome Manoelita, esse seu segundo nome Hermes. Então, é um prazer muito grande ter aqui você como debatedora e meu querido amigo também que está agora. Eu peço desculpas pelo pelo por essa por esse problema técnico, mas é que nós agora vamos ter que nos acostumar cada vez mais com esse mundo virtual, com esse mundo online. Ontra eu passei a festa de São João da Léa, nem participei, cheguei depois, mas teve uma festa de São João, acho que o Saulo participou, não é isso? Uma festa de São João online, então a tendência vai ser essa. O mundo virtual, como já previam os pós-modernos, vai se impondo em relação ao mundo real. Cada vez mais nós nos tornaremos, ou seja, Damase, Bauman, toda essa turma aí realmente estava certa em prever o futuro. Então, o futuro é virtual, então nós vamos ter que estar preparados. portanto, eu tive o iPad, o iPad não funcionou, fui para o computador, o notebook, o notebook não funcionou, eu recorri com a última rácia ao iPhone, o iPhone funcionou. Então, bom debate a todos e um grande abraço. Vamos em frente agora. Eu agradeço, então, todo mundo. Vamos todo mundo aqui para o backstage, vou testar a professora Amanda sozinha na tela para a gente começar o debate, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. Professora Amanda? Sim. Então, tudo está feito? Sim, acho que podemos mudar o primeiro slide porque você sabe quem eu sou, então vamos para o segundo slide, por favor. Ok. Professora Amanda, eu vou ajudá-la aqui com o PowerPoint, então é o que vou fazer a mudança, de vez em quando vou interromper só para ela continuar falando e fazer a tradução, tá bom? Sou o professor Amanda e quem está? Ok. Então, essa vai ser uma apresentação sobre o crime de vida tanto na Hong Kong e na China mais alta, os desafios que eu vejo e as oportunidades. e as oportunidades. Só para o segundo slide. Ou então, a professora Amanda vai falar sobre crimes contra animais silvestres e o cumprimento das leis em Hong Kong, China. Quais são os seus desafios e oportunidades? Vamos lá para o segundo slide. Right. So, em Hong Kong, it needs to be remembered that we are the gateway to China. We are a free port. We have very large volumes of all kinds of product coming through our borders. and China is the largest wildlife trader in the world and Hong Kong carries a lot of that trade. We have a law here to protect endangered species in trade which is under cap 586 which is our obligation to ensure that wildlife is not smuggled as much as we can control that. Okay. Remember that I need translation. I need to translate. Professor Amanda, ela vai falar sobre, começou falando sobre a proteção dos animais de extinção e espécies vulneráveis em Hong Kong, China, explicando que Hong Kong é importante porque ela é a porta de entrada para a China continental, não só do comércio, mas também da cultura e da legislação. Então, para tanto, para falar sobre essa proteção dos animais em extinção ou vulneráveis, ela vai falar sobre algumas obrigações, alguns deveres que Hong Kong deve seguir e, dentre eles, ela citou a Convenção Internacional de Tráfego da Convenção Internacional de Espécies, do Tráfego de Espécies e de Extinção à SITE, principalmente no seu capítulo 586. Ok, professor, go ahead. So, in terms of illegal wildlife trade that comes through Hong Kong, the problems that are noticeable, first of all, there's a real problem because of the very large amount of volume of product that comes through Hong Kong, which means that it's difficult without perhaps very specific intelligence to look at which cargo to pay particular attention to. We also have problems that perhaps are more easily managed, which are licensing issues, so some of the licensing problems that we see could be tightened up, and until very recently, Hong Kong passed very low sentences for wildlife crime as well. Ok, deixa certo, ela, professora Amanda, ela faz uma comparação então, explica como o tráfego de produtos em Hong Kong é muito intenso, então, o volume, o volume de mercadorias que entram em Hong Kong, de forma, aí ela divide no slide, vocês podem ver o IWT e LWT, o I é illegal, de ilegal, e o L é de legal, ela diz que, de forma ilegal, há, primeiro, uma falta de cumprimento dessa norma, porque é muito grande o comércio, às vezes, não há um relaxamento desse licenciamento e cobrança de taxas, e um pouco, um cumprimento baixo das normas por causa disso, e, de forma legal, são vários os problemas em bem-estar animal, devido a essa grande diversidade de métodos e fontes de métodos que são utilizados em Hong Kong e que servem para o comércio de animais vivos naquela região, em direção à China continental. Go ahead, professor. Ok, as far as o legal wildlife trade em Hong Kong é concerned, temos os mesmos problemas do resto do mundo. Há problemas com metodos que são inapropriados em alguns casos, falta de controles em países que são tradicionados e temos problemas com a forma que eles são tradicionados. Então, quando eles são live-tradidos, temos problemas em relação com a forma que eles são transportados e, em alguns casos, atos horríveis de crueldade na forma que eles são movidos. Professora Amanda, ela vai dizer que não só lá em Hong Kong ou China isso acontece, isso fazendo uma observação junto à convenção, à site de tráfego de animais, de animais silvestres e a lei de proteção de animais silvestres da região de Hong Kong, ela vai dizer que de forma ilegal onde está o I, aí no Lilaide, ela vai dizer que, como acontece em outros países, às vezes a utilização do animal é de forma inapropriada, há sim uma falta de controle, um lack of control, uma falta de controle das situações em que acontecem naquela região, de proteção, mas de todo modo, de toda forma, eles tentam buscar um caminho em que possa resolver aquele problema, principalmente relacionado à bem-estar de animais, e esses problemas são em foco, tem duas grandes bases, que é a forma que se usa os animais para o farming, para a utilização, para o comércio, para a produção, é a palavra em português, e o comércio desses animais. Professora Man. Então, quando comparar, eu preciso ir para um slide, desculpa, para ir. Quando comparar a China com a Hong Kong, nós vemos mais sentenças na China do que na Hong Kong, mas nós também vemos, por causa da quantidade de agricultura que é legalmente traduzida na China e que é para todos os tipos de propósitos, para comida, para medicina e para decoração, que há um monte de alcançamento de animais ilícitos através do trade legal. Apesar, a professora Amanda vai dizer assim, que apesar de você observar comparando a China à Hong Kong, você vai encontrar decisões, maiores decisões, decisões e mais efetivas na China continental do que em Hong Kong, mas a ênfase das decisões na China tem ênfase na utilização dos animais domésticos e aquele tipo de animal, o loudrin, que ela coloca aqui o loudrin, são geralmente utilizados como a forma de, não é lavar, mas de resolver um outro problema que acontecia na China. Então, ela vai dizer que apesar disso, Hong Kong, apesar de não ter tantas decisões nesse nível, Hong Kong, ele consegue fazer um bom trabalho comparado à China continental. do que? Então, aqui é um pictorial depiction do que seizes que foram registrados entre 2013 e 2017 em Hong Kong, e você pode ver com isso o número de animais que deveria ter sido slaughtered para que essas seizes tenha sido feitas. 51 rinos, 3,140 elephants, e entre 10,000 e 64,500 pangolins. Por que temos essa variável no pangolino número? É porque o número de escala que você precisa para criar o número do pangolino que foi pegada depender de que espécie tenha sido target para esse particular ilígalo avançamento. Há 8 espécies de pangolino e os animais variam significativamente em tamanho. Ou seja, ela coloca aqui no slide para a gente o tamanho desse problema em Hong Kong entre 2013 e 2017. o tamanho do problema nesse período é como se a quantidade fosse de qual o grande problema que ela vai dizer que é a utilização desses animais para algum tipo de destinação dentro do comércio. Então, isso gera uma série de problemas comerciais naquela região que se a gente for colocar em tamanho são como se fosse 51 rinocerontes, mais de 3 mil elefantes, mais de 10, entre 10 mil a 64 mil pangolins, que pangolins, daqui a pouco a gente vai ter um slide sobre isso, é um animal típico da região, é parecendo um tatu brasileiro. Então, esse é o problema do comércio ilegal e da falta de bem-estar naquela região. Então, só só olhando a rinocerontes e você pode ver um rinocerontes lá no no rinocerontes no rinocerontes rinocerontes que foi cegado nos caros e excisos departamentos. Poaching rinocerontes é um significativo problem internacionais. É poach para asianos para uso de tradicionais medicamentos e é uma preocupação conservação e também uma preocupação de bem-estar quando consideramos que os animais são matados para o motivo de tomar o rinocerontes em alguns casos os animais não são matados imediatamente eles são deixados a morrer depois de os rinocerontes por poachers. Um dos grandes problemas ela citou no slide anterior os rinocerontes elefantes e os pangolins a gente vai falar de cada um deles a partir de agora então o primeiro dos grandes problemas que existe nesse tráfico de animais silvestres tráfico de animais silvestres naquela região e a utilização deles é o do chifre do rinoceronte que é um material bastante comercializado e querido naquela região que gera uma série de problemas nos últimos cinco anos principalmente principalmente quando a caça ela coloca aqui que a caça do rinoceronte negro do rinoceronte preto tem aumentado e dobrado nos últimos cinco anos fazendo com que a quantidade de rinoceronte brancos e pretos que tem naquela região diminuam em uma forma bastante expressiva no ambiente silvestre já por que ela cita no final porque na maioria a pessoa caça o rinoceronte para tirar o seu chifre para tirar o chifre que tem grande valor e depois o deixa morrer ele fica ali tem a foto do meio que vê o rinoceronte sem o seu chifre sendo deixado à morte professora Amanda So moving on to ivory trade in the next slide the ivory trade is also a very large problem in Hong Kong over 33 tonnes have been seized here in the last decade it is unfortunately still legal rhino horn trade is illegal but ivory trade is still legal and it will stay legal actually until the end of next year it's legal because the traders say that the ivory that they are trading was sourced pre the convention so they say that it's legal ivory unfortunately the work that has been done on investigations and the prosecutions have shown us that that's not usually true and much of the ivory that is bought in Hong Kong is illegally sourced ivory that is post 1989 in Hong Kong also especially after 1989 and some regions like Hong Kong and Laos have been a big market for this product offered by Chinese professor Amanda yes so moving on to the shark fin trades in the next slide Hong Kong takes a very significant proportion of the legal and the illegal trade in shark fin there are at least 20 species being traded here that are critically endangered or vulnerable and again the problem with this trade is that some of it is illegal the very large volumes that are traded through Hong Kong make it very difficult for enforcement officers to distinguish between the legal and the illegal fins and the packaging of the fins the way that they are transported makes it a real issue for our enforcement authorities to crack down on como a gente falou da mesma forma que aconteceu com com rinoceronte os chifres depois falamos sobre o marfim do elefante professora Amanda vai trazer para gente o comércio ilegal de barbatana de tubarão que é um produto bastante utilizado naquela região que vem crescendo mais de 50% nos últimos comércio de barbatana de tubarão naquela região e há uma dificuldade muito grande para saber qual barbatana que é legal ou ilegal porque há mais de 20 espécies 20 tipos de barbatana e que é difícil você no momento da fiscalização perceber qual seria possibilidade a ser utilizada ou não e por isso há uma vulnerabilidade muito grande nesse comércio há um risco muito grande à extinção dessa desse das barbatanas e há um comércio direcionado à região do Vietnã e principalmente há uma discussão sobre quais são as possibilidades de barbatana que poderiam ser utilizadas feitas pela IUCN que gera ainda uma dificuldade ainda maior então o problema a ser resolvido professora Amanda então eu quero falar sobre a pangolim trade agora a pangolim é o mais smuggido do do mundo há mais mais 100,000 pangolim poach cada ano para use em tradicional medicina e escadas são e como luxur meat há 43 metros de pangolim em Hong Kong between 2013 and 2017 and we had some record breaking seizures again over the last couple of years this is unfortunately a trade that doesn't seem to go away unfortunately the animals will go away because they will go extinct under this kind of trading pressure despite the fact that it is now a CITES appendix 1 listed species and there shouldn't be international trades in pangolin como eu falei para vocês esse é o pangolin parece um tatu né é a menor espécie de mamífero encontrado vocês podem ver tem quatro fotos aí só é a menor espécie de mamífero encontrado existem diversas espécies de pangolins na Ásia e na África algumas delas oito espécies estão sofrem extinção e na China naquela região para comida para medicina tradicional chinesa a carne do pangolin é um produto bastante utilizado bastante cultuado o que gera um problema no comércio e na utilização desse animal porque primeiro pode gerar um grande número de extinção ou vulnerabilidade desse animal naquela região o comércio é bastante aquecido mais de 100 mil pangolins foram utilizados de mortos nos últimos anos e principalmente naquela região de Hong Kong eles são muito utilizados de vendidos de comércio de restaurante como alimentação seja para sua carne ou utilização de sua carne ou de sua pele professora Amanda So moving on to the animals that are live imported because the animals that I've just spoken about are all obviously imported dead so all their derivatives are imported what we see as far as live imports that coming into Hong Kong are mainly animals for the food trade and the pet trade which are birds turtles lizards and snakes many of these animals are then shipped on up to China for their food and pet industry but some of them are consumed here or sold into the pet trade here we are seeing endangered species being smuggled through this legal trade so they are either mislabeled on the shipment which again is a problem for enforcement officers who aren't necessarily able to identify what they're looking at and the very large volumes of these animals you can see the figures here make it very difficult for enforcement again without there being any way to recognize one individual from another It's very interesting what the professor Amanda will bring it now it's happening in the Brazil the number of animals vivos dispatched to other countries that serve as products of import and she will say that the majority of animals from Hong Kong are for pets or to be used as animals domestically or for propósitos alimentares so um dos grandes problemas you will see a large number of aves tartarugas lagartos e cobras which are objects of import in Hong Hong some of them have a grande quantidade deles em percentual estão sofrendo pela extinção entendeu tem grande quantidade estão sofrendo pela extinção e mesmo assim professor Amanda vai dizer assim que há uma dificuldade muito grande na contagem desses animais nesse tipo de comércio porque sempre há uma estimativa errônea de quantos animais foram destinados quantos animais chegaram muitos morrem no trajeto então há uma dificuldade muito grande que acaba ela colocou essa tabela mas acha que o número pode ser ainda muito maior que respondeu sobre o comércio internacional de espécies há uma lacuna muito grande, por quê? Porque na China e naquela região há um comércio muito grande via internet também há um comércio, uma venda de animais oferecidos para venda em sites chineses com preços que vão de 40 de 40 mil ela colocou até no slide na direita em quantidades bem relevantes, 40 mil da moeda de Hong Kong até outros valores seja para a utilização desses animais para a destinação para a importação ou para o comércio então isso gera dificuldade muito grande não só de fiscalização mas de cumprimento da lei de proteção aos animais silvestres e à convenção porque algumas espécies que são comercializadas ali sofrem sofrem por extinção e também tem uma grande dificuldade isso está no slide uma grande dificuldade para saber de onde está saindo aqueles animais professora so on the next slide you can see the value of some of these species in trade and these are appendix 1 and 2 listed species some of which are critically endangered according to the IUCN red list status but they are traded because of the value to poachers and to smugglers you can see the prices there in Hong Kong dollars and those animals are very sought after in the pet trade pronto eu já estava aqui pesquisando para vocês professora Amanda vai dizer que então aí ela traz os seis animais destinados ao comércio naquela região para animais domésticos comércio comércio para animal doméstico que mais sofrem mais sustão vulnerável e mais sofrem de extinção ela vai colocar aqui uma série de tartarugas tem aranha uma série de animais ao lado está o preço aqui eu já estava para falar para vocês em Hong Kong dollars que foi o preço que estava anterior então em Hong Kong dollars está o preço de cada um desses animais como ele é comercializado e essa tabela foi retirada da IUCN que são de animais que necessitam de proteção naquela região e que vem sofrendo bastante com esse tipo de comércio ilegal está aqui do lado a IUCN status professora Amanda so wildlife use in Hong Kong has several drivers obviously there's money to be made in it the animals are sourced for many purposes but mainly for food for pet trade for use in traditional Chinese medicine and for decoration the majority of the non-CITES listed species that are going up to China have no legal protection when they get there of course because there's no anti-cruelty law in China and there are no significant welfare standards for animals in China so these animals really are extremely vulnerable there are welfare concerns due to the way that they are traded there are welfare concerns in the pet trade because they're abandoned and not cared for properly by their owners and for the animals in the food trade unfortunately they are cheap commodities so there is very little to protect them ótimo aí ela vai dizer isso como a professora da Universidade de Hong Kong ela vai dizer para a gente como esses animais estão vulneráveis eles estão vulneráveis não só porque não há um cumprimento da proteção da convenção de comércio internacional de animais eles são geralmente eles têm cinco propósitos de comércio de animais naquela região ela já colocou dois que foi para a destinação para animais domésticos depois ela colocou a destinação para alimentação mas ela vai trazer mais outros três que é para decoração também que alguns animais são utilizados para decoração são utilizados na medicina tradicional chinesa que utiliza esses animais também e no comércio se utiliza como moeda esses animais também em algumas regiões então se monetariza o comércio desses animais e isso são diversos tipos vão de aves a lagartos a cobras e peixes que é um comércio ilegal encaminhado para a China continental também e que isso gera uma série de problemas porque a relação de bem-estar animal não é protegido não é levado em consideração grande parte dos animais destinados a animais domésticos ao chegar são abandonados ou sofrem até eutanásia e há também uma ameaça ecológica de invasão de espécies não só naquela região mas também em outras regiões devido ao comércio Professor Emman So looking at what's going on in China wildlife is traded significantly in China Hong Kong of course as you've seen is one of the routes for animals to get into China but it should be remembered that China has a huge wildlife farming industry of its own as well so perhaps you want to say that first ok ela ela trouxe aqui a utilização de alguns animais o farm a utilização de animais silvestres na China existe uma legislação na China sobre a utilização de quais tipos de animais isso deve ser levado em consideração para o mercado e para o consumo naquela região boa régua professor so the utilisation is state encouraged in 2003 which you will probably remember was the same year as the SARS outbreak which was linked to civic cat farming in China the state forestry administration so that's the bureau in charge of wildlife announced that the government would be encouraging the trade and breeding of 54 species despite the fact that they were of important ecological or social value to China First professor Amanda vai trazer em 2003 essa portaria que eu falei uma lista de 54 animais espécies silvestres que são ecologicamente importantes na região da China e socialmente importantes e consideradas que poderiam ser consideradas para o comércio e para o consumo encorajados para o comércio e para consumo so by end de 2016 this policy was extremely successful many people had decided to become wildlife farmers and the value of the output from the industry was estimated at over 520 billion wan and over 14 million people many of them rural people were employed dentro da indústria. A professora Amanda vai dizer que até o fim de 2016, esse comércio de animais silvestres cresceu muito na região da China. Para você ter uma ideia, muitas pessoas foram para esse comércio, se transformaram, criaram criadores de animais silvestres. Isso gera na China mais de 520 bilhões da moeda chinesa, 520 bilhões naquela região, tendo uma indústria que emprega mais de 14 milhões de pessoas. Agora, a indústria é uma indústria muito significativa na China, e a indústria da comida também emploiou muitos desses trabalhadores. E, interessante, até os animais mais protegidos, os animais mais protegidos, podem ser usados por muitos casos em muitos casos. Em 2017, a state forestry administrativa, novamente, fez uma indústria importante, e isso foi que eles consideram que vários protegidos especiais podem ser criados para comida, porque eles decidiram que havia suficientemente farmá-se para fazer uma indústria para que eles fossem uma indústria para ser uma indústria. Então, ela vai dizer que essa indústria, a indústria dos criatórios de animais silvestres, ela é grande, cresceu bastante, mas a indústria de alimentação é ainda maior. Então, vários animais silvestres são criados para alimentação, para uso medicinal, para exibição, para ciência, e muitos trabalhadores são empregados nessa indústria alimentícia. Então, gera, a economia ali é bastante aquecida por essa indústria. E, para você ter ideia, em 2017, o governo passou uma nova legislação criando e permitindo a criação de alguns animais silvestres para alimentação, animais como crocodilos, como tartarugas, como determinados tipos de sapo também. Então, esses animais foram inseridos nessa lista nacional para utilização como alimentação vindos principalmente dos criadores, porque essa lista é a lista de animais vindos de criadores. Aí, ela dizia que isso é um grande problema, porque gera um problema até cultural naquela região. Professor Amanda. So, this legalised trade, which involves even the most protected animals, also obviously involves unprotected animals, so animals that don't have any status under the wildlife protection law. Those animals are sold as well. The requirements on them are that they must have an identifiable source and comply with quarantine measures, but obviously, as we've seen with the current situation, that's not necessarily enforced as well as it should be. And these animals are traded for many purposes, but mainly for food. So, if we look at the next slide, you can see many animals that were being sold in the market in Wuhan where the COVID-19 was discovered. So, you can see the pictures of the animals. I'm not sure that you can identify some of them, but we've got ostrich, peacock, salamander, yak, dog, donkey, koipu, which is like a beaver-type animal, porcupine, rabbit, fox, quail, snake, cicadae, that's actually a protected animal. And yet, as I said, it can be sold under license if its source can be identified and it has special markings. So, these animals are openly traded. they are legally farmed and there are minimal controls on the way that they are looked after on farms or at slaughter. So, this really is a big issue in relation to animal welfare and in relation to zoonosis. Professor Amanda, eu vou voltar aqui só o slide para falar o que ela estava terminando. Aí, como a gente vinha conversando, ela vai continuar dizendo assim, que a utilização desses animais silvestres gera um grande problema naquela região. Por quê? Porque parte desses animais, eles são comercializados sem qualquer tipo de fiscalização ou identificação. Esses animais são vendidos com uma característica de legal porque vende esses criatórios de animal silvestre, mas sem cumprir em qualquer tipo de quarentena. Aí, para trazer um exemplo de como isso ficou bastante diversificado, ela traz um mapa, na verdade, não é um cardápio, uma lista da feira de Wuhan, onde surgiu o coronavírus, o Covid-19. Então, ela traz os preços, vocês podem ver aí na tela os preços de caneta de cada um dos animais e todos os tipos de animais silvestres, até com QR Code para ser vendido, poderiam ser comprados naquela região sem qualquer tipo de fiscalização. Aí, ela vai citando cada um deles. Ela vai citando desde uma salamandra, um pavão, uma cobra, uma raposa, a um porco-espinho, até um parecido de um jumentozinho, um jegue, aqui do nosso lado esquerdo. E todos esses animais são comercializados em mercados populares, nas da região de Wuhan, são comercializados sem uma grande fiscalização e sem a proteção que mereceria da Convenção de Comércio Internacional. Então, isso é uma grande questão para eles, porque não há como primeiro saber que tipo de animais estão sendo comercializados, quais animais deveriam ser e todo tipo de animal silvestre está sendo oferecido naquela feira onde surgiu o COVID-19. Professor Amanda. Right, so, on my last slide, because I'm sure I've run out, nearly run out of time, I think it's really important, the point that I wanted to make to, to, um, you today was that illegal wildlife trade obviously is a significant environmental challenge and it is related to the current pandemic that we're experiencing, but we also need to be very aware that there is a huge legal wildlife trade as well and that has been a significant driver for COVID-19. Legal trade in China in relation to many animals, wild species that are being bred for the food and the traditional Chinese medicine industry in particular. And please also be aware that the new bans that are being imposed in China do not affect traditional Chinese medicine. So many of the farmers that were raising animals for food are being encouraged to move into traditional Chinese medicine breeding if their animals can also be used for that purpose. So that is something that needs to be addressed as well. Zoonosis doesn't respect the reason an animal is being bred. So whether it's bred for fur, for traditional Chinese medicine or for food is irrelevant. The issues in relation to welfare and animal health are still there. to be continued So, Amanda agradece. Ela diz que, para sintetizar o que ela falou, há uma demanda global para produtos já de vindo de animais silvestres, principalmente ali na região da Ásia e do Oriente. Só que isso é um grande fator motivador, um significant driver para o COVID-19. foi um grande motivador, um grande fator para estimular o crescimento de pandemias como aquela. Por quê? Porque o comércio ilegal de animais silvestres é um dos grandes desafios ambientais do mundo atual, principalmente o comércio ilegal, porque você não tem como fiscalizar, não tem como saber o que está sendo comercializado. Então, isso aumenta um fator de risco muito grande na região. Há uma demanda muito grande por animais silvestres, produtos já de vindo de animais silvestres, não só para alimentação, mas já crescendo no mundo como todo, um encaminhamento desses animais para a medicina tradicional chinesa, seja dentro da China ou fora. Então, quanto mais a medicina tradicional chinesa cresce, esses animais crescem também, a utilização desses animais cresce e a demanda por eles também. E há necessidade de se promover uma saúde global dos animais e um bem-estar, buscando compreender, numa dinâmica holística, uma conservação do mundo, das espécies, para um equilíbrio global. Então, essa é a síntese da palestra de professora Amanda. Desde já, eu agradeço. Professora Amanda, that's okay? Thank you. Thank you so much. Eu agradeço desde já, professora Amanda. E a gente vai convocar aqui os nossos debatedores para falar um pouquinho sobre essa exposição. Thank you so much, professora Amanda. I'm going to introduce the other speakers to organize a debate from now. Okay? Eu vou só tirar e vou convidar desde já, deixa eu ver se... Eu vou convidar desde já o professor Saulo Casale, que eu estou vendo aqui. Vou convidar a professora Manoelita Hermes e convidar o professor Heron para a gente debater. Debater pronto. Estou vendo o professor Heron aqui também. Para a gente debater um pouquinho sobre o que foi comentado hoje. Vou começar com o professor Saulo Casale. Professor Saulo, você identificou como, e após responder essa pergunta, pode fazer uma pequena introdução sobre sua opinião sobre a palestra de professora Amanda? Se dirigir até ela, em inglês. Você acha que, como o professor Amanda falou em sua exposição, é um fator de risco esse comércio ilegal de animais silvestres naquela região? E existe uma demanda muito grande por esses animais, podendo gerar diversos fatores, diversos problemas, dentre eles uma pandemia, como aconteceu? Professor Saulo. Eu vou me dirigir primeiro a todos, depois eu me dirigirei a ela em inglês, formulando a pergunta. Professor Amanda, eu vou começar a falar em português para a audiência, e depois eu vou compartilhar algumas considerações e perguntar algumas perguntas diretamente para você. Então, eu vou começar dentro dessa lógica. Falamos aqui em português, depois a gente provoca a professora Amanda em inglês, e é uma grande oportunidade essa de nós ouvirmos desde Hong Kong a professora Amanda e trocarmos ideias e termos uma informação sobre a realidade que a China atravessa hoje. Eu até fiquei curioso em relação a essa perspectiva da porta de entrada de Hong Kong em relação à China. Nós sabemos que Hong Kong foi a única porta de entrada em relação à China durante muitas décadas, mas hoje talvez essa importância decresça. Hong Kong é mantida como uma experiência econômica, porque permite um outro sistema de justiça, o Common Law, permite o desenvolvimento de instituições financeiras que não são usuais ou permitidas dentro da China continental. Mas até que ponto o comércio passa por Hong Kong? Qual é o número de Hong Kong em relação ao número da China? Essa situação, eu até queria um esclarecimento dela, hoje em dia, atualmente. Eu acredito que qualquer morador de Hong Kong tem orgulho de dizer nós somos a porta de entrada da China, mas não é porta de entrada tão exclusiva quanto já foi, nem tudo passa por ali, e os portos da China hoje devem ter volume infinitamente superior ao porto de Hong Kong. Mas nós escutamos a professora Amanda discorrer bastante sobre a dificuldade de se realizar o controle em relação às peças protegidas. e o hábito persistente na China e através da China para outros países do extrema oriente em relação ao consumo medicinal, ou decorativo, ou para animais de conversão, animais domésticos, ou para alimentação gourmet, ou para moeda de troca com o comércio dos bens. E eu refletia, enquanto a professora Amanda falava, sobre o seguinte, é perceptível que há na legislação local uma tolerância relativa. É possível, desde que seja até o final do ano, comercializar marfim. É possível, se for apenas para alimentação. E esse tipo de tolerância relativa, a primeira impressão que nos traz é que isso simplesmente estimula todos os outros empregos e usos. Porque presas de marfim, imaginemos o marfim do elefante, na medida em que se admite a comercialização legal dessas presas, até o final de 2020, você está permitindo uma... É uma grande porta de entrada, vamos usar essa expressão, para o comércio legal. Ela própria destacou isso também. Na medida em que você não tem um controle muito efetivo, uma identificação muito efetiva do que pode ou não pode, na medida em que existe o comércio em lojas especializadas lícito, você tem naturalmente o comércio entre os consumidores também. Você tem a cultura de obter isso, de exibir isso como objeto decorativo para as finalidades que sejam, você tem... Ou para a própria medicina. Quando, na verdade, você deveria fazer uma proibição absoluta, em qualquer modalidade. Então, essa tolerância relativa me parece um grande furo na proteção dos animais. E outra curiosidade que eu queria até perguntá-la, até porque interessa, para nós não é exatamente vinculado ao tema do seminário, é com relação à própria perspectiva pós-pandemia na China e Hong Kong, quais são as perspectivas que eles veem, como está a situação, apenas talvez a nível de ilustração nossa, para dar uma provocação, para o senhor Tava Goi, se me permitir, nesse sentido. E, finalmente, nós todos temos ouvido por imprensa que o foco surge na China, relacionado, inclusive, ao consumo de animais silvestres, relacionaram a pandemia ao consumo de morcegos. Eu ouvi-la a respeito disso e saber qual é a resposta, qual é a impressão que essa acusação, vamos falar assim, que surge aqui no Ocidente, é considerada ali na China. Porque nós temos essa associação por diversas vezes existindo. nós fizemos associação ao ébola, a determinada aproximação ou contato com símios na África. Nós tivemos várias doenças associadas a contatos com animais silvestres em ambientes protegidos e a aproximação humana ali introduz essas cepas no organismo humano e o contágio, a contaminação. E ela destaca realmente isso bem no final, essa associação com a Covid-19. Pediu um posicionamento, uma explicação maior dela em relação a isso. e nós vemos há um esforço muito grande de Hong Kong e China de cumprir a CITES, de desenvolver medidas, de estabelecer medidas internas para evitar o tráfico de animais silvestres, mas há, ao mesmo tempo, uma certa relativização e tolerância que termina esvaziando o êxito de muitas medidas. Não é muito diferente em muitos outros lugares também, essa dificuldade de controle, essa dificuldade de identificação, combater hábitos culturais, nós sabemos que não é um privilégio da China em relação a isso. Então, eu vou formular essas questões para o Sotagói e vou ouvi-la e eu começo o debate dessa forma, ok? Eu só me vejo aqui na tela, mas todos estão aí, não é isso? Exatamente. Eu fiquei sozinho aqui, fiquei até assustado. Professor Armanda, I would like to congratulate you about your exposition, your informations, very helpful to us to understand the problem, the situation regarding wildlife, and some problems are very common, are very, very, a lot of countries, like our country, Brazil, experiencing the same problem, the same difficulties, the lack of fiscalization, absence of law enforcement, some difficulties about it. here in Brazil, our public services not well prepared to defend the wildlife, poor resources, not too much people, public employees involved in this situation, not too much money got in it. but I would like after your exposition and to promote the debate, ask some questions. First of all, Hong Kong was the main gate of China. Nowadays, what could be the size of this gate to China? Hong Kong and trade and including wildlife trade? How the size of this gate? What entered through Hong Kong and what entered the Chinese ports? And yeah, yes. I have two more questions. Two more questions. I'll pick all and you can. And it's some curiosity that we have and when you talk about foreigners or people from other countries about the pandemic and the post-pandemia times, what the perspectives about it in Hong Kong and China. we are in Brazil now experiencing the high level of pandemia now, exactly now. We are at the high point of the transmissions and the contaminations and so death and so on. And China, what is happening now about in Hong Kong about it post-pandemia time? two more questions. More one. What do you think about not to allow the trade, the legal commerce, the legal sell? It's nonsense because you will stimulate the consumption, the circulation, the private circulation, the import of wildlife. Why not to change the law and put a absolute not allowance of trade, consumption? I believe that the permission cannot exist in one sense. You need to put the prohibition for all kind of utilization. If you allow one kind of utilization, you will allow all the other ones. And finally, here in the Occident, we then the pandemic started in Wuhan market. And what happened in Wuhan market, consumption of wildlife, there is some relationship between the consumption of wildlife and the pandemic, the COVID. and people here wrote that some kind of death was used for food, for alimentation, and it could be the cause of the pandemic, and it's absolutely necessary to avoid the consumption, not allow the consumption of it, and it persists in China, the new pandemics could happen and so on. What do you think about it? Yes, it's my provocations, my questions. Did you understand all the questions? Yeah, I think so. I hope so. You'll see when I answer them. Thank you. Okay. Thank you for your question. Professor Amanda, deixa a second. Professor Saulo, ele já fez as perguntas em português anteriormente, se já tiveram as perguntas em inglês, professora Amanda vai responder. Okay, professora Amanda, go ahead. Thank you. In relation to the first question, thank you for all the questions, they're very interesting questions, I'll try to answer them as best I can. In relation to the first question about why and how big the entry to China is through Hong Kong. Hong Kong is a free trade port. That means that a lot of importers use Hong Kong as the gateway to China because they can avoid paying the taxes that they would have to pay if they imported directly to China. And of course... Okay. Professor Amanda então vai dizer que como acontece aqui em Manaus, Hong Kong é uma zona franca de impostos, é um porto sem taxas, sem tarifas, então grande parte dos países daquela região e a própria China continental utilizam aquele porto para receber mercadorias, ingressar mercadorias já que não pagam nenhum tipo de taxa. Professor Amanda. So that drives Hong Kong's success as the gateway to China. Also if something is shipped into Hong Kong, it can then be trans shipped through to China, it doesn't, it's already in the country because Hong Kong is part of China. So the importers don't need to seek a second permission to enter China. It's already done by coming through Hong Kong. And in relation to the laundering issue, that is a really significant problem, and I think that's a global problem. How do we deal with trade in endangered species in such a way that we allow some versions of it or some amount of it and avoid the problem of people taking advantage of that trade by laundering through animals or other species, other plants, for example, that should be better controlled? I think the answer there is in traceability, and we're seeing some quite good movements in some parts of the world on their ability to require people to trace animals better, to require that in forensic testing to ensure that we can try to be sure that animals are legally traded and not illegally traded, and also in relation to methods of testing captive bread from wild source specimens. So, things are improving, but you're right, whilst there is a legal trade, there will be an illegal trade as well. Professor Amanda vai trazer, uma das respostas do professor Salvo, é que é mesmo há uma dificuldade em saber qual o comércio é legal e ilegal de animais silvestres, mas talvez, se ela pudesse pensar uma resposta, a melhor forma de fiscalizar e controlar seria rastreando, ela chama traceability, ela é o rastreando quais seriam os animais vindos desses criadores de animais, quais são os animais que podem ou não ser comercializados, são legais ou ilegais, então isso já diminuiria de forma considerável esse tráfico de animais na região. Professor Amanda. E a última pergunta sobre o que a China poderia ou deveria fazer, é uma pergunta muito difícil, você vai estar consciente que a China anunciou antes este ano que eles iriam limitar as espécies terrestriais que pode ser bred para food, e há uma lista que foi anunciada que é mais limitada do que as especies que eu ou que discutiu antes. Vai ser enforceable? Isso permanece para ser seen. Some de animais na lista são não para comida mas para fur, então há mink e racoão E o professor Saulo fez uma pergunta sobre a destinação desses animais. Aí a professora Amanda, ela responde no seguinte sentido. O comércio é bem plural naquela região de animais silvestres. Não são apenas para propósitos alimentares. Há um propósito, utilizam muito a pele do animal silvestre, o fã. Se utiliza muito a pele. Há uma utilização cada vez mais crescente para a medicina tradicional chinesa, desse tipo de animal. Isso estimula, acaba estimulando a utilização, não só de animais legalmente habilitados para isso, mas legalmente também. E gera uma demanda muito grande, que é difícil ser resolvida e é um problema a ser discutido. Professor Saulo, professor Amanda, thank you so much. Professor Saulo, eu vou deixar você aqui com a gente e vou convidar, vou convidar agora, professor Heron, vou deixar você para finalizar, vou convidar a professora Manuelita. Heron diz, bom dia, professora Manuelita. Depois dessa exposição de professora Amanda, depois desse grande debate com o professor Saulo, a gente queria te escutar também um pouquinho. A gente queria saber, eu sei que é um tema novo, eu sei que é uma discussão que às vezes aqui no Brasil a gente possa não fazê-lo, mas o que me deixou bastante provocado aqui, bastante inquieto, professora Manuelita, foi que o debate que o professor Armando está falando aconteceu, vem acontecendo e se espalhou pelo mundo. O comércio de animais silvestres pode ter sido um fator significante para o que estamos vivendo hoje. Você concorda e depois pode ficar à vontade para, além de fazer suas considerações, fazer suas perguntas e questionamentos também. Bom dia, professor Tagore, obrigada. Obrigada, professora Amanda, pela brilhante exposição. E sim, realmente, sobretudo com essa visão internacional e comparatista que eu trago, professor Tagore, essa pandemia mostra cada vez mais a necessidade de mantermos a visão local, mantermos o pensamento local e ampliarmos o global e coordenado. Nós vemos o uso dos animais silvestres, o comércio dos animais silvestres, de uma forma culturalmente distinta da ocidental, em alguns países ocidentais, e vemos as consequências que podem ser espalhadas pelo mundo, inclusive, como um dos últimos visuais que a professora Amanda mostrou em relação ao comércio e o urbano. Então, é um debate que se espalha, é um debate que não deve ser isolado, que deve ser feito de uma forma coordenada e cooperada para que tenha efeitos maiores no mundo e considerar o meio ambiente de forma ampla. Aqui eu já estou em terreno que não é meu, mas de forma ampla. O meio ambiente também, o social, de que forma essa pandemia está atingida no meio ambiente social. E aí eu venho para a Itália também, que após o momento que a eclosão do coronavírus, da Covid-19, na Ásia, o primeiro país ocidental a sofrer as consequências foi a Itália. E a gente vê também de que forma isso reflete no meio ambiente social dessa forma ampla, de que forma também os italianos reagiram a isso, reagiram aos chamados casos importados, como se diz. E a gente vê, de repente, uma transformação no mundo que se dizia mais em rede, mais integrado, mais tolerante. Nós vemos surgir novas formas de discriminação, ou seja, quantos, eu vi várias notícias de quantos orientais, porque aí coloca essa etiqueta, quantos orientais foram barrados de entrar em ônibus, de entrar em transporte público, são os discriminados já eram, em relação à forma que se relacionam com a alimentação, como a professora falou. Então, isso é necessário, realmente, ser debatido de forma ampla, porque não se limita à questão animal, que é importante, mas reflete em toda a sociedade, socialmente considerada, nos preconceitos, no fechamento de fronteiras. Então, é o que eu falei, que eu sou uma entusiasse da União Europeia exatamente por integrar diversos países acostumados com a soberania clássica, e que conseguirem em nome de um projeto de paz até diminuir fronteiras. A gente sabe que é uma cooperação reforçada, não são todos que fazem parte do Estado do Schenning, mas, assim, você consegue flexibilizar o controle de fronteiras, fazer uma medida comum de controle, e isso tudo hoje na pandemia foi suspenso em nome exatamente dessa nova fortaleza. Eu digo assim, de repente, nós viajamos no tempo, estamos vivendo um período medieval, que eu me recordo bem quando eu li há muitos anos o livro The Camera, de Giovanni Boccati, que fala exatamente da pandemia na Idade Média da peste bubônica e os personagens principais se isolam ali na Toscana para discutir e toda a trama se desenvolve ali. Era algo, para mim, imaginável vivenciar. E hoje nós estamos vendo não só aquele contexto em relação à saúde, mas o contexto social também em relação à diferença das medidas e do controle e do acesso aos direitos fundamentais como a saúde, de acordo com as classes sociais. Então, assim, é um tema amplíssimo que sai desse lado, como a gente falou, dos animais e reflete em toda a sociedade e eu sempre prego o estudo essa abordagem mais coordenada, global e sem perder o local. Eu acho que é necessário sempre preservar na medida do possível as culturas próprias, a forma de se relacionar com a natureza, a forma de se relacionar com o ambiente, mas de uma forma de modo equilibrado, de modo sustentável, por isso que eu admiro o conceito de coordenação, porque a gente já não vem de uma imposição, não necessariamente do alto para baixo, mas de baixo para o alto também. E essas reflexões que eu trago agora para o debate desse sentido, além dos direitos dos animais, mas para os direitos humanos também. E a pergunta que eu tenho para a professora também tem contato com isso, não necessariamente com a pandemia, mas com essa necessidade de convivência harmônica entre o homem e o homem. Eu me recordei que é 494-101, que foi julgado ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi relacionado exatamente a esse equilíbrio que eu estou tentando trazer aqui, essa ideia de equilíbrio entre a convivência humana, a cultura e o uso dos animais. A professora mencionou o uso dos animais silvestres, no caso, em relação à alimentação, em relação a propósitos científicos, pets, etc. Mas eu não vi claramente algo em relação à religião, o uso desses animais em relação a propósitos religiosos. Então, gostaria de abordar isso com ela, dar a notícia desse julgamento que foi feito aqui no Supremo Tribunal Federal no ano passado, e perguntar a respeito da existência de alguma legislação ou decisão nesse sentido. O de lábio, faça a pergunta em vez. Dear professora Amanda, firstly, for the brilliant presentation. I have just one question about your topic. You mentioned the live animal imports for pet, food, and scientific purpose. And I have a question, maybe not properly related to your topic, but surely related to animal rights and human rights. Last year, 2019, here, the Brazilian Federal Supreme Court ruled that a member state regulation from Rio Grande do Sul, it's in the south of Brazil, that ban it on ritual animal sacrifice violated the religious freedom of followers of Afro-religions. So, on the one hand, we have the animal rights, and on the other hand, we have human rights, like freedom of religion, culture, and non-discrimination against Afro-Brazilians. And this position actually prevailed on the decision. So, then I'm curious, and I would like to know a little bit more, if there is some regulation or a court decision about this, the use of animal for religious purpose in Hong Kong or maybe in China. Thank you very much. Actually, animals are not, as far as I'm aware, used for religious purposes. Actually, that's not true. I can think of a religious purpose that they are used for quite extensively in China and Hong Kong. And that is, they are the subject of something that's called mercy release, which is a Buddhist practice of taking an animal that is for sale, usually in a market, and releasing it into the environment on the basis that this is a kind thing to do, to give the animal back its freedom. unfortunately, however, Professor Amanda, deixa eu... Ok. Professor Amanda vai dizer que agora, a professora Manoelita fez uma indagação que a fez pensar, porque a utilização de animais para a religião naquela região não é um dos grandes fatores, mas, através dessa reflexão que a professora Manoelita trouxe, talvez ela possa pensar em algumas práticas budistas que tentam resgatar alguns desses animais e libertá-los na natureza como uma forma de culto a esses animais também, mas ela vai continuar a sua exposição, vai falar mais. Professor Amanda. And unfortunately, this is a very cruel practice in many cases because the animals are captured from the wild by the traders in order to sell them to the people who then come and buy them for this purpose. So they take animals from the wild in order for them to be sold to Buddhist people for the purposes of release and many times the animals are released into inappropriate environments. So we have had a recent case where a lot of freshwater turtles were released into the sea where they would obviously die or we have birds that are released into environments where they can't survive. So in many cases this is animal cruelty in the way that the animals are treated. Not necessarily on purpose. I'm not suggesting that it's on purpose. It's usually through ignorance. But the result for the animal is suffering, not any kind of good karma which perhaps the Buddhists would want. So whilst there hasn't been a legal court decision about this, what we've done is proactively lobbied to have this included as a form of cruelty under the new reforms to our animal welfare protection laws so that mercy release would be criminalized in certain cases. she will say that a partir dessa reflexão de professora Manuelita ela lembrou que existem alguns casos na China de que os animais silvestres comumente são vendidos em mercados de feiras livres. Então algumas práticas budistas na tentativa de resgatá-los liberá-los em um ambiente fazem isso mas acabam destinando esses animais meios ambientes inapropriados locais não apropriados ela cita um caso de uma tartaruga terrestre que foi liberada no oceano e que por isso ela morreu então é um questionamento a ser feito diversos são os temas a serem tratados e que foi o que ela conseguiu se recordar. Obrigada por essa pergunta. Obrigada por uma pergunta muito interessante. Obrigada por sua grande pergunta professora Manoelita eu não tinha pensado nisso antes. Professor Eron bom dia estou vendo que ajeitou tudo já está funcionando microfone já está funcionando câmera agora vamos ter o prazer de conversar contigo professor Eron depois de uma belíssima palestra de professora Amanda depois da exposição de professor Saulo brilhante exposição de professor Saulo a brilhante exposição de professora Manoelita queremos ouvi-lo o que é que você eu queria que você fizesse algumas considerações depois pode fazer sua pergunta professora Amanda mas desde já eu vou eu vou instigá-lo para dizer assim é muito diferente professor Eron pensar um bem-estar animal numa região como Hong Kong China do outro lado do mundo e pensar no Brasil eu queria que você pontuasse para a gente as semelhanças e as discrepâncias entre as duas análises se for possível primeiro agradecendo já sua participação aqui conosco como sempre Bom eu quero primeiro dizer que fiquei muito feliz com a exposição da professora Amanda Whitford ela toca em um ponto que é muito que já vem preocupando já vem já vem sendo assim objeto de debates e preocupação que eu tenho tido e é pouco abordado especialmente entre os ambientalistas que é o site o site foi fruto ali daquela ou seja a conferência de Estocolmo não conseguiu emplacar uma 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 norma de proteção dos animais efetiva mas dois anos depois em Washington eles conseguiram criar esse site que é uma convenção para proteção das espécies ameaçadas de extinção mas então ele é pouco tratado eu 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 recentemente aqui na promotoria ambiental tive um caso interessante de um aqui as pessoas do Iate Clube da Bahia estavam pescando inclusive o filho do Duda Mendonça e ele estava pescando uma espécie de tubarão e que não estava na lista da site e ingressou na lista do estado da Bahia de animais ameaçados de extinção um mês depois que ele pescou, então o fato se tornou atípico e eu tive que arquivar o inquérito mas mostrando bem, a professora Amanda demonstrou bem como é muito difícil implementar essas normas dessa convenção internacional pela própria fragilidade da ONU a professora Saulo, que é um especialista nesse tema também a professora Manuelita também, entende muito direito internacional eu próprio sou consultor da UICN da ONU, mas a gente vê que não tem muita efetividade é muito difícil a implementação desses tratados internacionais especialmente os ambientais mas é uma acaba se tornando mais um centro de formação, de consciência do que de implementação das normas internacionais outras normas não conseguem ser implementadas muito menos as normas ambientais então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar essa pandemia a gente sabe que essa pandemia ela surge na China esse é o consenso científico de que essa pandemia ela surge lá no mercado do Wuhan na China que misturou a gente sabe que a China é uma população uma superpopulação e que tem necessidade de consumir proteínas estava vendo aqui apenas 5% dos chineses são vegetarianos ou veganos mas 95% se alimenta de carne e um bilhão de pessoas ou mais vocês já imaginam a demanda que é então esse é o primeiro grande problema os autores costumam dizer que a China é uma civilização antiga que veste sapatos modernos então esse é um problema que a gente vai enfrentar mas eu queria abordar dois pontos com a professora Amanda o primeiro que eu vou perguntar a ela vai ser em relação a fazer um gancho com o que Manoelita falou a gente sabe que 70% dos chineses se declaram apolíticos mas a China ela tem três grandes bases religiosas que é o a própria religião tradicional chinesa mas especialmente o budismo que embora não se diga religião se declara filosofia ele tem componentes religiosos o taoísmo não é isso e o confucionismo são as bases ali que permeiam principalmente o confucionismo já que Confúcio era chinês então a minha grande questão é essa ou seja o confucionismo ele diz que o homem deve estar em sintonia com a sociedade e o universo as religiões orientais especialmente na China ela é muito diferente da religião da nossa tradição judaico-cristã que está mais preocupado com a realização individual então as religiões chinesas ela principalmente o confucionismo ela está mais preocupada com essa ideia de harmonia com a sociedade de harmonia com o universo o próprio budismo ensina que os homens são iguais às outras criaturas e enfatiza essa coexistência harmoniosa de todos os componentes do meio ambiente o próprio taoísmo que cria esse conceito de não violência essa ideia de não violência ou seja é um princípio básico do taoísmo ou seja essa limitação da estreita do desejo material e obediência às leis naturais então você me pergunta a ela saber se por que que embora a tradição religiosa chinesa tenha toda essa 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 ética ambiental como base de respeito à natureza de igualdade entre as criaturas da não violência e ainda assim a população chinesa ainda tem essa relação medicina chinesa esse comércio de animais que existe de comer animais como morcego como o próprio pangolim e que gerou na verdade essa junção entre o morcego as fezes do morcego com o pangolim o consumo do pangolim que parece que gerou essa pandemia e que a possibilidade de que essa pandemia surjam novas pandemias essa não foi a primeira teve a riada teve a suína todas frutos do consumo de carne então e a previsão é que surjam novas cada vez mais devastadoras pandemias e vírus em relação a isso então essa primeira pergunta ela por que que a religiosidade chinesa não consegue oferecer respostas para essa tradição chinesa de consumo de carne o segundo ponto que eu vou perguntar ela é sobre a questão da política ou seja a gente sabe que a China hoje Hong Kong se tornou parte da China e a gente sabe que a China embora tenha deixado de ser um país comunista e virou um país capitalista ele é um partido ainda ou seja politicamente é um sistema fechado ainda porque tem um partido único então o partido comunista chinês é o único partido portanto a gente sabe que os regimes fechados eles não permitem a liberdade de imprensa e muitos acusam que houve uma demora na informação que é o princípio básico de direito ambiental o princípio da informação o estado que passa por um problema deve informar os demais estados que está ocorrendo um risco que ocorre um dano um acidente ambiental um desastre uma crise ambiental para que os outros países possam se preparar então ou seja eu queria saber da professora Amanda perguntar se como a liberdade de imprensa como isso está sendo lidado foi lidado no surgimento da doença mas também como está sendo agora já que Hong Kong passou a ser parte da China como é que eles estão lidando com isso da liberdade de imprensa professor Amanda nice to meet you it's a pleasure here you're speaking and I'd like to ask you about two questions first it's a religion question and after I'll ask you about the political issue Mahatma Gandhi said the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated China is an ancient civilization wearing modern shoes and I'll ask you contrary to the Judean Christian Western civilization that emphasis on individual achievement the great achievement for Confucianism is to be in tune with the harmony of society and the universe the Buddhism for example teach that human and other creatures are the same it also emphasis the harmonious coexistence of all components of the environment the Taoism has also been considered environmentally friendly although this is partly because it encourages the non-violence so we have three religious basis and that talk about non-violence that equal equality between species and why this religion cannot influence the comportment the behavior of the Chinese in these questions of the meat consumption and animal cruelty it is my first question the second one is about the political issue to date Hong Kong is part of China and as all we know China is a closed regime politically and it's just one party and people said that this this pandemic began in China but China do not inform to the other countries about this environmental disaster and so I ask you it's it's violation it's a violation for a lot of people of the principle of information the environmental principle of information and I would like to ask you about the how about the press freedom in Hong Kong after Hong Kong became part of China thank you so much in relation to the first question I think that's very interesting and I think you need to remember that there are and you need to be assured perhaps is a better word that there are a lot of people in China that care very much about the welfare of animals there has been a choice a policy taken not to introduce a cruelty law in mainland China but of course as a former colony Hong Kong does have anti cruelty legislation and there is a move in Hong Kong to introduce welfare legislation over the next couple of years as well and we already have some welfare codes for some species in China the decision not to have anti cruelty law I think doesn't necessarily reflect the views of many Chinese citizens who do care very much about animals home Harris primeiro agradece a pergunta ao professor Heron ela ela diz que a China e Hong Hong Kong por mais que possa até não parecer muitas pessoas na China e Hong Hong tem um sentimento de querer bem de compaixão e de cuidado de zelo que a gente usa em português com o bem-estar dos animais. Não é porque não exista, na China continental como um todo, não existe leis de não crueldade aos animais, em Hong Kong também não, mas Hong Kong está prestes a elaborar a sua legislação de proteção animal, está se evoluindo para isso, mas isso também não quer dizer que não haja um cuidado em relação a esses animais. Ela vai continuar falando. Professora Manu. But against these views, I think we also have to remember that China is a country that has developed very rapidly over the last few decades, and one of the areas in which we've seen government support is in wildlife farming, wildlife utilization, and it's been argued in the literature that the reason that China supports wildlife farming is actually for conservation purpose. if wildlife is being farmed, then it shouldn't be being poached from the wild. So there is some support for this within the government on the basis that this is a conservation measure and that it's not actually anti-animal, that it's pro-animal conservation. By farming these animals, we avoid poaching the animals. Apesar da China não ter uma lei que iniba a crueldade com animais, os animais são percebidos como um elemento natural que devem ser conservados e que merecem proteção. E algumas leis, principalmente na China continental, vêm em defesa desses animais silvestres, que devem ser conservados por serem vulneráveis e evitando assim a sua extinção. Professor Amanda. Now, unfortunately, what we see is that that doesn't work. Many of the animals that are being farmed are still being poached from the wild. Animals are still declining in the wild, despite the fact that there are farms poaching them. So, sorry, farms are trading in them and breeding them. We see that in relation to the Asiatic black bear, which is being farmed for the purposes of traditional Chinese medicine for its bile, and yet populations of those bears are declining in the wild. So the argument I don't think actually works in relation to species that are being sourced for specific purposes, like traditional Chinese medicine, where there are beliefs within the Chinese culture that where an animal has been wild-sourced, its value as an ingredient is more potent than if it has been bred in captivity. So wild-sourced animals are still sought, not only for that purpose, but they are still sought, unfortunately, to restock wildlife farms with groups of animals from outside of their own breeding circle. It's important, in this question of the Professor Heron, to explain that in China, as a whole, the animals silvestres are vistos as a great source of resources. These sources of resources, as she said in her presentation, are diverse. And this will be generated a series of conflicts. She has some examples, explaining that the use of the animals silvestres in that region, are motivo of questionnement, and understands that this observation that she has made, that despite being preserved as animals, having a policy of conservation of the animals silvestres, she doesn't work. And it doesn't work. Why? Because, despite this tentative, the use of it as a resource, as a ingredient, as a product, in that region, is still very strong. Professor Armand. Estamos todos aqui. Estamos? Eu acho que travou. Nós escutamos você. Nós estamos ouvindo, estamos ouvindo bem. Deixa eu... Às vezes, uma instabilidade na própria rede causa isso, um espaço. Sim, sim, voltamos. Professor Saulo já está aí, professora Manuelita, professor Heron, professora Amanda. Actually, professor Heron, as questões relacionadas já à liberdade de expressão e de expressão e os protestos à Universidade de Hong Kong, quando a gente entrou em contato com a universidade, eles pediram para a gente fazer só referência ali à questão do protesto da escultura, mas essas questões a gente vai deixar para um outro mundo em pandemia também, para que fossem discutidas em um outro momento, principalmente porque a professora Amanda é australiana, mora em Hong Kong, e é professora da Universidade de Hong Kong, e a universidade... Ok, I got it. Para que essas discussões não serem feitas nesse momento, quem sabe no momento posterior, tá bom? Professora Amanda, thank you so much. I have some questions that came from the audience, the Brazilian audience for you. Actually, the first one I put on the screen, the first one is a lady called Edneia Fagundes, that asked me about, like, how the pandemic, how that kind of issues that you brought for us, that happened in 8K and China, how these issues can affect the use of animals in each part of the world? How can they use... How these issues, such as use wildlife animals as food, as entertainment, as traditional religion, how this kind of use can affect the use of animals in the whole world? Eu coloquei a pergunta da Edneia aqui na tela, e já fiz a pergunta à professora Amanda, e vamos já aguardar. Professora Amanda. Well, I think that some of the uses of wild animals are not confined to China. I mean, obviously, China is not the only place that uses wild animals. Animals are traded as exotic pets around the world. Animals are used in traditional Chinese medicine outside of China, and traditional Chinese medicine has quite an international following. And not all traditional Chinese medicine, of course, uses endangered species. And the problem is that some of it does. And then animals are... wild animals are eaten in other cultures, not just in Asia. They're also eaten in Africa, and there are wild species that are farmed in Europe, wild boar, for example. So this is not an issue that's confined to China. and how does it affect other places? I think it affects all of us. Well, as we've seen, well, it's affected all of us right now, unfortunately, with the outbreak of zoonosis. But it also should affect all of us because it should make us think about our utilisation of animals, what's appropriate, what's inappropriate, what safeguards there should be on animal use, and whether we need to use animals in the ways that we use them. So even if, for example, a person sitting in Brazil is not eating wild animals or is not using traditional Chinese medicine, perhaps they're buying exotic species from a shop. Do you really know where those animals come from? Can you be sure that they were legally sourced? It might say they've been captive bred, but how can you be sure? So I think all of us need to think about the ways that we use animals and perhaps consider where those animals came from and whether it's appropriate that we should be using them. I'm going to try to think what was the question of Amanda. She thanks for the question of Edneia. She said that, first, the use of animals in this way is not only done in Asia, not only done in that region, in Africa, in the same America, in the world as a whole, animals are used and used this way. And how this affects the world, Edneia, is, in reality, to see that our way of use, of observation of animals, it's indebite, it's inapropriate. So, it affects us to see how we are using animals today, how we are thinking in the case of the animal silvestre, it has caused a great pain to these beings, which will make all the world repense the way of using them. Professor Amanda, there is another one here. A professor from Spain, called Salvador Ferrer, ask me maybe a question for you and ask me. I want to love, I want to say that's a brilliant speech, thank you so much, and I want to ask Professor Amanda about how the traditional medicine can affect the pandemic and how they use this kind of traditional medicine to affect the pandemic and help to spread the COVID-19. Okay, I don't, I haven't read any evidence that traditional Chinese medicine has spread COVID-19, but there's an interesting issue in relation to the treatments of COVID-19, and within China, there's been a suggestion that bear bile, which is the bile that's milked from Asiatic black bears on wildlife farms, is a method of minimizing the symptoms of COVID-19. So what we see here is an effort by the Chinese government to promote bear bile, which comes from animals that are farmed in a horrific way on wildlife farms in China, in order to suggest that this would assist with combating COVID-19, which is a very worrying development from an animal welfare perspective and a conservation perspective. Just a second, you said black bears? Asiatic black bears. Okay, okay. If you want to Google it, you can look at the website of NGO that's based in Hong Kong called Animals Asia. Okay. So I'll help here. I have a question that I made from the professor Salvador Ferrer, from the University of Valencia, asking how the use of animals silvestres related to traditional traditional chinesa afetou, poderia afetar uma pandemia, criar uma pandemia, ou afetar na divulgação, no espalhar, né, no espalhar o COVID-19. Aí, professor, é disseminar, obrigado, professor, disseminar o COVID-19. Professor Amanda, então, ela responde dizendo que não há nenhum estudo que diga que a medicina tradicional chinesa colaborou com isso, não há nenhum estudo que diga que há algum tipo de efeito vindo da medicina tradicional chinesa, só que o uso de animais pela medicina tradicional chinesa vem ocasionando uma série de problemas. Dentre esses problemas, ela vai dizer que se espalhou muito, quem quiser pode olhar no Google, procura ursos pardos, ursos negros asiáticos, você pode olhar lá que se diz que a utilização do sangue desses ursos, a utilização desse urso da Ásia, abelizocina, né? Poderia abelizocina, o excremento, poderia fazer com que houvesse algum tipo de melhoria nos efeitos do coronavírus, do efeito do Covid-19. Então, para ela, esse tipo de informação, esse tipo de direcionamento, que vem da medicina tradicional chinesa, professor Salvador Fé, poderia causar, sim, um efeito para, na utilização de animais, pudesse causar, no Covid-19, um efeito muito grande e estimular a utilização de animais. Pronto, traduzir, falar ao mesmo tempo, é isso mesmo. Deixa eu aqui, tem outra pergunta, professor, professor, amanda, é isso mesmo, eu quero dizer muito obrigado, professor amanda, por todas as respostas que você deu para nós, é uma ótima conversa de debate, e agora, eu vou para a parte concluída, para a parte concluída, e eu gostaria de dizer thank you twice, antes de me invitar para ir para a Hong Kong Universidade, e dar uma conversa lá, é um ótimo momento que eu tive há alguns anos e eu quero dizer muito obrigado por estar aqui, por estar aqui, por estar com a audiência brasileira e fazer parte dessa debate. Obrigada muito por me convidar, e eu estou muito feliz de ter oportunidade de conhecer e falar com vocês todos. Obrigada muito. muito. Ok, so you have like a, I translate what I said, and after I give for you the moment to make your conclusion, ok? Eu agradeci a presença de professora Amanda, which for da Universidade de Hong Kong, desde já agradecendo a possibilidade de ter estado lá alguns anos atrás, em conferência, ter tido a oportunidade de debater com ela, a oportunidade de estar aqui no nosso primeiro evento discutindo o mundo pandemia direto lá da Universidade de Hong Kong, com certeza é um momento muito grande para a gente, e agora a gente vai para a parte das conclusões. na verdade, professora Amanda, eu vou deixar você falar pelo menos, ok? E eu convido os brasileiros primeiro e depois você enda o canal de pandemia hoje com sua conclusão, ok? Obrigada. Ok, então eu vou começar com meu parceiro de episódios de Mundo em Pandemia, o grande amigo professor da Universidade Federal da Bahia, e da Católica de Salvador. Professor Heron, que grande debate tivemos hoje, queria te convidar para as suas conclusões e desde já agradecer, agradecer esse momento que tivemos nessa manhã do dia 25 aqui no Brasil. Bom, eu que agradeço, eu quero dizer a honra muito grande de estar aqui participar desse debate com o meu amigo e professor, meu coordenador no programa de pós-graduação, o professor Saulo Casale, que é um grande especialista e professor de Direito Internacional e que também trafega nessa área do Direito Ambiental. eu já tive a oportunidade inclusive de escrever junto com o professor Saulo sobre a questão do livestock, a questão animal e a questão do aquecimento global decorrente desse consumo de carne, essa produção tão prejudicial ao nosso planeta. então, acho que esse foi um momento privilegiado de a gente ter para ter, ver a realidade da China, que é um país gigante, que é uma grande potência do mundo e que nós vamos ter que conviver com a China e de uma forma amistosa e procurando compreender as suas complexidades, as suas qualidades, as suas complexidades, que assim como o Brasil também nós temos as nossas complexidades, as nossas desigualdades, as nossas crueldades, os nossos defeitos e a gente, é muito bom a gente ter consciência disso, basta dizer que o Brasil hoje, o que nós estamos fazendo com a Amazonas, com a floresta, é também um grande componente aí que contribui com o aquecimento global. né, então acho que essa pandemia, eu, só para concluir, eu acho que essa pandemia ela está vindo como um aviso dos cientistas, né, o pessoal sabe disso, lá na Academia de Arte e Ciências nós tivemos um, né, um, o professor Rajara Pachauri, que foi o presidente da, né, que foi do IPCC, ou seja, o órgão que estuda aí a mudança climática, e esses cientistas do mundo todo vêm dizendo dos riscos que a humanidade corre, né, com esse processo aí desenfreado de destruição do meio ambiente, de agressão ao meio ambiente, né, de busca e de consumo desacerbado, né, e que nós, e que a, e esses cientistas, né, entre eles o professor James Law, o que já diz, a terra, a natureza, vai dar uma resposta, né, a natureza existe há muito mais tempo do que nós, nós chegamos nessa casa há muito pouco tempo, e precisamos respeitar, não de uma forma religiosa, mística, mas efetivamente, porque toda reação produz, toda ação produz uma reação, então, a natureza como um organismo, né, como um organismo, como sistema, ela vai encontrar formas de reagir a essa agressão desenfreada que é a humanidade, que nós estamos praticando contra ela, então, é essa, é essa, eu lembro que eu perguntei a professor Rajana Pachauri, né, que até saiu comigo de Saulo, eu falava pra ele, o primeiro, o primeiro prêmio Nobel que eu tomo um café junto, e o primeiro, é, Brahma, ele era Brahma lá na Índia, né, faleceu, né, triste memória, o professor Rajana, ele dizia, respondeu, ele disse, olha, não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo são os cientistas das melhores universidades do mundo, né, tem pessoas que vão negar, né, tem pessoas que vão negar, são negacionistas, porque é muito fácil negar, né, mas o que é, há um consenso da humanidade, entre cientistas, no mundo científico, de que a, a, o nosso planeta corre o risco se nós não reduzirmos, né, esse índice desenfreado, de consumo, de produção, de poluição, de desrespeito à natureza. Então, são com essas palavras que eu, que eu termino, e mais uma vez, agradecendo a professora Amanda pela grande oportunidade de ouvi-la. Obrigado, professora Amanda, e até você. Obrigada. Eu passo, então, logo após a palavra professora Manuelita, Manuelita Hermes, desde já, agradecendo, Manuelita, foi um prazer, vamos, é, manter outros contatos, convidar você para participar, ainda mais, que a gente sabe que você tem muito a falar, muito a dizer, parabéns por seu trabalho em Brasília, não estou superando no Tribunal Federal, semana retrasada, não foi, professor Heron, semana passada, a gente discutiu aqui Black Lives Matter, todos nós temos o direito de respirar, e você, não, Manuelita Hermes, filha, deve deixar muito, você, é um espelho de, que entusiasma e cria esperança a todos nós, em um país que precisa ainda de bastante educação e força para vencer. Então, Manuelita, eu queria passar a palavra para você, já agradecendo para você fazer suas conclusões finais. Muito obrigada pela acolhida, meu querido professor Tagore, mais uma vez, eu registro aqui a minha imensa felicidade por me sentir literalmente em casa, porque eu estou em casa, mas também em casa na Universidade Federal da Bahia, com meus queridos professores, professor Sal, professor Heron, que me recordo dos dois muito bem da graduação e do então colega professor Tagore, tendo mais uma oportunidade internacional, que eu gosto muito de cuidar, tenho um interesse muito grande, parabenizo mais uma vez pela iniciativa e foi uma grande honra para mim e debater com esse olhar, como eu disse, não acadêmico, nunca me debrucei academicamente sobre direito ambiental, mas profissionalmente sim, tanto na AGU quanto agora no Judiciário e essa pandemia traz a oportunidade de nós refletirmos de uma forma crítica e no direito comparado fazer, não necessariamente aquela comparação descritiva, mas não simplesmente uma fotografia do Ocidente, do Oriente e pararmos ali. É necessário ir além, fazer um estudo realmente crítico, cultural das relações humanas, como eu tentei transmitir aqui na minha abordagem antes da pergunta da professora Amanda e pensar formas de equilíbrio da relação do meio ambiente com o homem, com a sociedade, com a cultura, considerar a realidade de uma forma holística, integral e trazer maneiras também na parte profissional de criar justiça ecológica, justiça ambiental, justiça social, todas as maneiras mais amplas de abarcar esse fenômeno que não pode ser apreciado de forma isolada. Essa é a mensagem que eu quero deixar, essa é a mensagem holística e integrada de apreciação do fenômeno jurídico que advém dessa pandemia. Muito obrigada, saudações a todos, espero estar com vocês, com os professores mais uma vez em breve. Muito obrigada. Mudo, mudo. Mudo. A gente não está te ouvindo, o professor Tagore está mudo. Foi, foi. É que deu um problemazinho aqui, mas não tem problema no mouse. Mas eu agradeço a professora Manuelita pelas considerações e conte conosco. Eu vou passar agora a palavra para o professor Saulo Casale, o coordenador de nosso programa de pós-graduação na Universidade Federal da Bahia. Desde já agradecendo, professor Saulo, eu sei como a agenda do senhor é apertada, são várias discussões e tentativas para internacionalizar o nosso programa. eu, quando a gente pensou o dia de hoje, a gente pensou logo em convidá-lo também para que fosse uma celebração do conhecimento e uma celebração de nosso programa que luta e merece ser forte, seja virtualmente ou presencialmente. Então, eu passo a palavra para o professor Saulo Casale, Bahia, para suas considerações finais. Pois é, foi uma satisfação receber o seu convite, eu fiquei muito honrado e você haver me proporcionado encontrar a ti, ao meu irmão Eron, que vai aí do lado, lembro bastante da nossa conversa com o Pachauri e a Academia Mundial de Ciências, ela tem essa perspectiva de pensar os problemas globais, isso é muito importante. Eron, não precisamos voltar a escrever de novo e eu achei importantíssima, Tagore, a ideia de fazermos essa conexão com a Universidade de Hong Kong, com a professora Amanda, eu vou até dirigir uma palavra a ela, convidando ela para que intensifiquemos esse trabalho na internacionalização. Manoelita, eu fiquei contentíssimo em vê-la aí também, você que agora é mais uma das formadas pela Universidade Federal da Bahia, que vai brilhar em Brasília, leve luz ao Supremo Tribunal Federal, é muito importante, leve a sua sabedoria, a sua capacidade para auxiliar este órgão aí, importantíssimo, sua tarefa é muito importante aí. e eu queria, então, vimos, né, a necessidade de estarmos juntos, o professor Eron leva adiante o direito animal, o direito ambiental aqui na Bahia, tem o Tagore ao seu lado aí, trabalhando também, é muito importante isso, e é muito importante que estendamos esse esforço a outras universidades, no caso, a Universidade de Hong Kong. Professor Armando, eu gostaria de agradecer você mais no tempo por sua participação hoje. Eu gostaria de dizer que a Universidade é completamente open para compartilhar experiências e promover some common activities in this field of animal law, environmental law, criminal law, criminal animal law procedures, and let's continue, let's maintain it. E não se preocupe sobre a português language, português was used as war code, as you know, during the second world war, it's very complicated, it's very difficult to foreigners, we know, it's like to understand Chinese. Don't worry, but let's, let's, the English is the universal language we can talk, we can communicate So, it was a great pleasure to receive you today. And it's it's Tagore, so, it's thanks to all that participants. Thank you for the participation of all. At the end, we will take a photo together, so, professor Salvo, professor Eron, professor Emanoelita, please wait, I will talk to the professor Amanda also, to dizer que semana que vem a gente vai ter um debate sobre as mulheres na pesquisa, a pesquisa feita por mulheres chefes de grupo de pesquisa no Brasil, convido todos e todas, se inscreva no canal, compartilhe as informações, para a gente não ficar em casa nesse momento de pandemia, desinformado, ou sem acesso a um tipo de informação que poderia mudar as nossas escolhas. agradecer ao professor Heron, parceiro de episódios, que a gente vem discutindo e se desafiando, vem se discutindo e desafiando nas apresentações todas as semanas, e dizer que professor Amanda, eu estou feliz de falar com você e agora você tem 5 minutos para fazer conclusão e dizer bom para o brasileiro e para nossos professores, e muito obrigado por estar aqui até agora, eu sei que em Hong Kong agora é 10h30 p.m., então, é tão tarde para falar, mas para nós, é tão early para aprender, então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. para estar aqui para poder falar com você hoje, que eu realmente aprecio o oportunidade de falar sobre o que tem acontecendo em minha 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 e e e eu muito para o convidência e eu espero que as pessoas que eu não não assisti gostou de eu acho que minha final coment é realmente muito direto e é isso É muito importante que, quando nós observamos os resultados do que aconteceu no último mês, nós lembramos que não é só uma saúde e uma saúde pública, é uma saúde animal, também. E eu acho que isso tem sido overlooked em um monte de discussão. Eu tento enfatizar isso tonight, porque, regardless do que o animal que era o source ou o intermediário para o COVID-19, um, um, foi legalmente bred ou poachado do o wild, regardless do que era um indagero ou um indagero species, there's some, um, um, suggestion that it was a horseshoe bat, there's suggestions that, um, it was a pangolin. Whatever it was, those animals did not have sufficient welfare protection in the environment that they found themselves. Those animals, whether they were bred on farms or they were captured in the wild, um, did not have appropriate welfare, uh, protection, um, in transport, uh, in slaughter. Um, and in those circumstances where there are, aren't sufficient welfare protections, then we do have, um, not only, uh, animal welfare problems, but, as we've seen with the pandemic, we have the risk of zoonosis when animals, um, imunosupression, um, is compromised by lack of appropriate welfare conditions. And I think we need to remember that, that this is not just a health issue, it's a welfare issue as well. I wanted to make a introduction. A professor Amanda agradece, the fact that it's here, I'm sorry, the professor Saulo, the professor Heron, the professora Manoelita, it was a great honor for her to be here with us. She said that, if I was to resume and do your final comment, she wanted to make clear to all of you who listen to us, all of you who listen to us, that this problem that we're seeing in the past, the last few months, além of being a global pandemic, a problem of public health, it's a problem related to animals. It's a problem related to the way that we use animals, to their well-being-being and to the way that we treat them. It's not enough to think that there is a... It's not enough to think that the use of animals will cause some kind of damage. Why? Then she gave us a question. Of course, in Hong Kong, as normas de bem-estar não são ainda suficientes, os animais estão sendo utilizados como recurso, seja aqueles que são capturados em florestas, no seu habitat, ou aqueles que são criados dentro de um local de fazendas, criadores para o comércio e utilização do animal. Todos esses animais sofrem uma lacuna muito grande de proteção. E essa proteção, segundo a professora, e ela quis deixar claro hoje à noite, seria essa tentativa de se pensar um bem-estar desses animais, de se pensar que um bem-estar seja no transporte, seja na utilização, seja na criação desses animais. E ela agradece, deixa essa reflexão para os brasileiros, deixa essa reflexão para a gente, e espera uma nova oportunidade para o nosso debate. Professor Amanda, eu convido vocês e os outros palestrantes para nos sorrir, porque eu fiz uma foto para esse momento, para esse momento, e depois eu te enviando. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Professor Amanda. Eu sei que é agora. Até a próxima vez, em um novo episódio, e no mundo do pandêmico. Obrigado, Professor Eron. Obrigado, Obrigado, professor Saulo, obrigado a todos. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.